E aí Declaro aberto os breves comunicados. Concedo a palavra por três minutos para a deputada Alice Portugal. Agora em Brasília, uma hora e doze minutos, Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir a sessão de breves comunicados desta sessão plenária de hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. Quem está presidindo a sessão é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Com a palavra, a primeira oradora, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Vamos ouvi-la. Prefeita qualquer tipo de ação da extrema-direita como elemento nuclear da política nacional. O grande derrotado das eleições foi o senhor presidente Jair Bolsonaro. Um negacionista que ignora a pandemia e que ignora que o Brasil vive esta segunda onda sem ter vencido a primeira, perdendo mais de 170 mil vidas para a Covid-19. E nesse momento em que se afirma a necessidade de uma ampla frente para derrotar Bolsonaro, precisamos costurar unidade em torno de pautas de interesse do Brasil. A pauta da educação, por exemplo, deve unificar a esquerda, o centro, que são responsáveis, que avaliam e que lutam para que a política tenha valor. Porque o grande derrotado prega a antipolítica. Hoje mesmo nós estamos diante de uma nova portaria ministerial que impõe a volta das aulas nas universidades federais no dia 21 de janeiro de 2021. Sem que a vacina tenha chegado, sem que as universidades tenham tido recursos para adequarem-se à nova etiqueta respiratória, a nova etiqueta sanitária, porque só houve cortes numa ação absolutamente desorganizada dos ministros de plantão. O penúltimo, por exemplo, sai pelas portas dos fundos e busca exílio nos Estados Unidos. E o atual precisa dizer a que veio. Não é possível impor um retorno sem discutir esse retorno, sem garantir a segurança sanitária para alunos, para professores, para servidores técnicos das instituições federais de ensino superior. Sou coautora de um PDL assinado pela deputada Maria do Rosário, para que possamos derrubar essa portaria ministerial. E apelo para essa Câmara dos Deputados para que possamos fazer isso ainda essa semana. Também, ontem, dei entrada num outro projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria número 3. Portaria ministerial que muda as regras constitutivas do Fundeb. O Bolsonaro perdeu a eleição do Fundeb e não se conformou. E ontem, numa portaria ministerial, acaba por congelar o piso salarial nacional do professor, que sou uma das autoras com muito orgulho e nunca houve este congelamento. Também impõe ao Fundeb a devolução a prefeitos e governadores de um recurso, porque ele reduz os recursos em 7,8% de repasse para o Fundeb e impõe a devolução, o que será uma tragédia para as redes municipais e estaduais de ensino. alterar as regras do Fundeb com o jogo em andamento é prejudicar a educação, é arrochar salários de professores, é infelizmente tentar esvaziar o texto que nós aprovamos nesta Câmara com grande vitória para a educação brasileira. Por isso, dois PDLs e fora Bolsonaro. Muito grata. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os deputados e deputadas uma boa tarde, que esse início de trabalho, agora no ano de 2020, em dezembro, seja um ano ainda no final, que seja muito produtivo e muito abençoado. Agora passa a palavra para a deputada Maria do Rosário. Não se encontra? Então, para o deputado Bibo Nunes. Digníssima, presidente, nobres colegas, boa tarde. Satisfação estar participando desta sessão remota. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz, muito contente, porque, felizmente, Porto Alegre mostrou o Brasil, tranquilizou o Brasil, que nós não permitiríamos a vitória do comunismo, do PT, do PSOL, aqui em Porto Alegre. O bom céu se enterou. E, acima de tudo, os gaúchos jamais, em hipótese alguma, estarão permitindo que uma nova onda de esquerda volte a crescer pelo sul do país. Os gaúchos jamais aceitariam estar disputando carne de cachorro, quem come o cachorro de rua, como acontece hoje na Venezuela. Ou então, na semana passada, Argentina, que está entrando num caos, na miséria, na pobreza, através do socialismo naquele governo. Irmãos argentinos, na semana passada, estavam se enterrando frangos com validade vencida, se enterrando para comer. Vejam que a miséria que causa o socialismo, o comunismo. Então, vocês, patriotas, bolsonaristas de todo o Brasil, reparto com vocês esta grande alegria, felicidade de ter nos vencido, de uma vez só, o comunismo, o PT, que não elegeu nenhum prefeito nas capitais, o PSOL e o IBOP. O IBOP, até o meu colega Sanderson, tem um projeto para proibir o IBOP em determinados períodos. É uma vergonha. E mais vergonhoso que o IBOP, nessas eleições, em Porto Alegre, foi a divulgação. Um dia anterior à eleição, de uma pesquisa da Datafolha, que foi publicada, eu tenho gravado. Datafolha publicou a pesquisa no site do UOL e da Band TV. E meia hora depois apagou, dizendo que não tinha pesquisa. Eu digo, se não existe, como é que uma empresa como o UOL, como uma bandeirante, vai colocar uma pesquisa que não existiu? E ali tinha o número de pessoas pesquisadas, data, tudo certinho. Foi a maior vergonha. E o pior ainda, essa pesquisa da Datafolha deu exatamente o resultado do pleito em Porto Alegre. 54,46 para a comunista Manuela. Então fica aqui meu protesto. Veem em mente o descrédito contra as pesquisas eleitorais. Até quando isso é válido? Eu sou democrata. Mas essas pesquisas que tentam induzir, e geralmente induzem a favor de partidos de esquerda, de como o PC do Bem Porto Alegre fez uma campanha milionária, gastando 10 vezes mais do que seu oponente, o candidato Melo. Fica aqui meu protesto às pesquisas e reparto a minha alegria, a minha felicidade com todo o Brasil por termos vencidos. Numa vez só, o comunismo, o PT, o PSOL e as pesquisas. Muito obrigado, nosso presidente. Muito grata, deputado. Agora nós concedemos a palavra para a deputada Benedita da Silva. Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesse momento, fazer um registro que considero importante, ainda que hoje falaria sobre o resultado das eleições, mas vejo que é de suma importância registrar que ontem, sobre a coordenação do deputado Damião Feliciano, a comissão externa que acompanha a questão da moto, João Alberto, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, tivemos a oportunidade de conversar com as autoridades locais, e quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia por instalar essa comissão e garantir que nós estejamos, de nossa parte do Legislativo, acompanhando essa tragédia que aconteceu em Porto Alegre e manifestar o nosso repúdio às práticas de racismo, e ali fomos prestar a nossa solidariedade e condolência aos familiares. Foi estarecedor ouvir ali o senhor João Alberto, pai do assassinato, porque aquilo foi um assassinato, à vista das câmeras, e da viúva Milena Borges, que não sabia que, ao fazer compra no Carrefour, um local que eles estavam acostumados a frequentar, sairia dali com o seu marido morto e o pai perdendo o seu filho. Portanto, ficou a nossa solidariedade, a solidariedade dos movimentos sociais, da Câmara dos vereadores eleitos, os vereadores negros e negras que lá estiveram conosco, nós pedindo justiça, celeridade e investigação às empresas de segurança pública, porque vimos também ali na Polícia Federal o esforço que está sendo feito, mas também é preciso inserir um trabalho de inteligência, a Polícia Militar está prestando serviço de segurança privada, nós precisamos ter uma reparação de danos e nós precisamos combater esse racismo estrutural e funcional. Temos que ter um termo de ajuste de conduta, não é possível que nós ouvimos ali das instituições, também do governo do Estado que nos recebeu e que colocou das suas iniciativas, mas que nós fizemos ali um apelo. E ele desse a explicação desses seguranças que são militares, segurança temporária, porque esse caso é preciso ser esclarecido, porque se tratava de um militar. tendo, estando ou não, no exercício, nós assistimos ali, foi, na verdade, um assassinato feito por mão de quem tem o... Obrigada, deputada Benedita da Silva, do qual eu cumprimento V. Exª, parabenizando toda a sua atuação no nosso Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, deputado Van Rath. Senhora Presidente, colegas deputados, também estendo os cumprimentos aos colegas senadores que nos acompanham remotamente. Gostaria de dizer aqui que estou muito preocupado, muito preocupado, deputado Pompeu, do meu Rio Grande do Sul, com a tentativa de golpe que está sendo dado na Constituição da República Federativa do Brasil, a tentativa de golpe que está sendo dado neste Parlamento, nas nossas instituições, e vou além, inclusive na própria língua portuguesa, por meio de uma adim protocolar no Supremo, que na sexta-feira vai ser avaliada e pode garantir reeleição ao arrepio do que diz a nossa Carta Magna aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Diz a Constituição da República Federativa do Brasil, que juramos defender e cumprir. E, claro, temos todo o direito de alterá-la, quando assim entendemos, mas é pelo devido processo, é por três quintos em dois turnos, dos votos, três quintos nas duas casas. Diz o artigo 57, parágrafo 4º, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição das respectivas mesas para mandatos de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não cabe interpretação. Vedar é impedir, não é permitir, a menos que haja um outro dicionário de outra língua que não a portuguesa, que permita a um ministro do STF interpretar de outra forma esse parágrafo. Não creio nisso. E quero ter a convicção de que o STF impedirá este verdadeiro golpe às nossas instituições, à nossa Constituição, e repito a própria língua portuguesa, porque não é possível interpretar esta Constituição de outra forma. Por isso, senhora Presidente, caros colegas deputados, faço um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que claramente tem articulado para isso, que desista dessa ideia. E ao presidente Rodrigo Maia, que diga com todas as letras que é contra, antes do julgamento da DEI no Supremo, não é possível que o presidente desta Casa alimente sequer a possibilidade de vir a ser candidato à reeleição dentre alguns de seus possíveis aliados. Não! É preciso dar um basta nesse assunto, respeitar a Constituição, respeitar a língua portuguesa, respeitar o povo brasileiro, respeitar, inclusive, a memória daquele que dá nome a este plenário, Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte e que não poderia imaginar jamais que alguém poderia tentar dar um golpe por fora do processo legal. Querem mudar a Constituição? Eu serei contra. Posso ser voto vencida. Mas é pelo devido processo. Três quintos dos votos nesta Casa, em dois turnos. Na outra Casa, em dois turnos. Não por meio de uma interpretação do STF que deturpe completamente aquilo que diz a Constituição. Não a este golpe. Obrigado, senhora Presidente. Obrigada, deputado Von Hatter. Professora Rosa Neide. Boa tarde, senhora Presidenta. Fica muito bem nessa cadeira como presidente dessa Casa. Quero, nesta oportunidade, manifestar minha indignação com as portarias do MEC que propõe a desestruturação da educação superior e básica no Brasil sem respeitar o momento que ora vivemos. Na mesma toada, estamos assistindo o processo que ocorre no estado de Mato Grosso. O governo propõe, em meio a uma pandemia e com novos prefeitos eleitos, se adaptando um amplo processo de reestruturação, chamada reestruturação, de sua rede escolar. O governo quer passar escolas da rede estadual para municípios de forma assodada, sem nenhum diálogo com a sua comunidade nem com os prefeitos eleitos. Quer fechar escolas do campo e transferir alunos para a rede urbana. Mais do que isso, quer desfigurar os centros de formação dos profissionais da educação básica, Cefapros, que funcionam há mais de 25 anos. São 15 centros pelo estado, proposta histórica, centros competentes, reconhecidos, e que, inclusive, em meio à pandemia, foram fundamentais para levar aulas remotas e manter vínculos educativos com os nossos estudantes. Quer pegar os professores que atuam nesses centros, também sem diálogo, e remanejá-los como formadores nas escolas, sem olhar para os projetos pedagógicos e as diferentes realidades. E mais, colocar a iniciativa privada, o que é grave. Aí sim um golpe para fazer a gestão de tais centros. Em relação aos centros de educação de jovens e adultos, outra proposição existente no Estado, exclusivos, proposta identificada para estes jovens e adultos que não tiveram acesso e oportunidade na idade adequada, serão fechados, deslocando estes estudantes para escolas comuns, o que vem causando apreensão, indignação, e certamente muitos serão excluídos do sistema se esse processo avançar. Não podemos também permitir o aprofundamento das terceirizações das funções de cargo de técnicos administrativos e apoio em nosso Estado. Tampouco destruir a gestão democrática da educação, uma luta histórica de quem milita e faz educação. Espero que o governo repense esta proposição. Chamo também os companheiros, deputados federais e senadores para estarmos juntos e impedir, abrindo o diálogo com os educadores e educadoras, o sindicato dos professores e toda a comunidade educacional. Da forma como está sendo conduzida a reestruturação, só gerará indignação e exclusão educacional, nenhuma melhoria. Neste momento, eu peço a sociedade matugrossense, a Assembleia Legislativa, todos os parlamentares, vamos unir nossas forças, vamos conversar com a Secretaria de Estado. Não podemos seguir a toada do governo federal, que não tem proposta para a educação brasileira. Nosso Estado sempre foi protagonista de boas ações e assim queremos continuar, respeitando o governo do Estado com novos projetos, não com retrocessos. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, professora Rosa Neide, sempre atenta à educação. Deputado Arlindo Quinaglia. Obrigado, senhora presidente. Ao cumprimentá-la, cumprimento todas as senhoras e senhores parlamentares. o Brasil teve duas notícias muito ruins seguidas. No dia 30, os números provaram que o Brasil bateu o recorde de desmatamento, mais uma vez. No dia seguinte, o ministro de Desenvolvimento Agrário da França anunciou um programa onde eles vão desenvolver para que não importem mais soja e quem mais fornece soja para a França é Brasil e Estados Unidos. Portanto, o Brasil já está perdendo mercado. A importação francesa é de mais de 3 milhões de saca ano. Segundo comentário, o Brasil também bate o recorde de desemprego. Alguém pode argumentar com razão, mas a pandemia tem responsabilidade também nisso. Tem. O problema é outro. É que antes da pandemia o Brasil já caminhava para esse desemprego brutal e o governo até o presente momento não anunciou nada que permita esperar que o desemprego será bem combatido. Terceiro ponto que também quero abordar de forma muito breve. A ANEL em reunião extraordinária do final de novembro anuncia que vai haver reajuste tarifário da energia elétrica. Vão voltar as bandeiras tarifárias, inclusive a bandeira vermelha que é, digamos, aquela que mais aumenta o preço para o consumidor. O presidente da República no seu habitual estilo, ele diz isso é para evitar um apagão. bom, me engana que eu gosto. Apagão é consequência da falta de investimento. Falta de investimento tem basicamente dois motivos. Primeiríssimo é privilegiar o lucro das empresas privadas em detrimento do investimento. O lucro dos acionistas. E o outro elemento bem menor, mas que esse governo precisa ouvir, é a falta de planejamento, é a incapacidade. Finalmente, com referência à Covid, não é o menos importante, é o mais importante. Já morreram mais de 70 mil brasileiros. Um dos motivos foi não ter feito testes para rastrear contatos. E o Brasil está perdendo quase 7 milhões de testes, inclusive aquele que é o padrão ouro, que é o PCR. Pois bem, isso além do custo financeiro, tem custo em vidas humanas, porque a taxa de contágio na semana passada estava igual à de maio. Portanto, é um erro grave que mata. Obrigada, deputado Arlindo Quinaglia. O próximo orador é o deputado Pompeu de Matos, que já está se dirigindo e eu peço à vossa excelência que possa aguardar dois minutos, deputado Pompeu, porque nós queríamos fazer a apresentação nesse momento, é um vídeo de um minuto e 20 segundos, de mais uma ferramenta que essa casa oferece. Não foi por força de pandemia, isso é iniciativa dos servidores dessa casa, até foi nesse caso especificamente, foi de uma funcionária, Alexandra, que ao dar assessoria à liderança de governo, percebeu que muitas precisavam otimizar todas essas informações numa única ferramenta e hoje se materializa. Ferramenta essa que vem sendo testada inicialmente no Partido Novo, no Podemos, no PDT, no Solidariedade e, obviamente, na própria liderança de governo. Ferramenta que chamamos de liderança digital, ela consegue reunir proposições que estão em pauta, orientações que o partido vai dar com relação àquela matéria, agregando pareceres técnicos, com acesso restrito a cada parlamentar do partido que nós estamos nos referindo. Nesse caso, está hoje sendo usada por 100% dos partidos. Então, nós queríamos aproveitar esse momento para fazer a apresentação dessa ferramenta, porque com as lideranças e votação remota, muitos deputados ainda não tinham acesso a essa informação. Então, eu queria que passasse o vídeo e apresentar esse trabalho realizado em parceria com esses setores, com a DTEC, com a área tecnológica, a primeira secretaria, esperando que seja mais um passo de medir a eficiência, a velocidade tão necessária que é de dar respostas à sociedade com eficácia. está aqui sendo apresentado, portanto, a liderança digital. Liderança digital. Uma plataforma inovadora que organiza e facilita o trabalho das lideranças partidárias. Desenvolvida a partir de um processo colaborativo entre a equipe de tecnologia e os usuários do novo serviço digital, pela primeira vez, a Câmara dos Deputados apresenta uma solução única para todas as lideranças. Com uma visualização fácil e rápida, o painel de indicadores possui funcionalidades que permitem acompanhar as proposições. Em cada uma delas, é possível incluir indicação de prioridade, posicionamento do partido, notas técnicas e anexos. Todas as informações inseridas são armazenadas em ambiente seguro e ficam disponíveis para os parlamentares do partido em uma pauta personalizada das reuniões e sessões da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. A plataforma também possibilita o acompanhamento e distribuição de tarefas entre os colaboradores do partido. Liderança digital. A qualquer hora e de qualquer lugar, informações personalizadas e em tempo real para apoiar o trabalho parlamentar. Queria cumprimentar a Alexandra, que é uma servidora que nos significa muito, pela iniciativa na passagem da sua função pela liderança de governo e abrir já e provocar o deputado Marcel. Eu sei que o deputado Paulo Ganim já deve estar entrando aqui na sala de lideranças, mas o deputado Marcel vivenciou. Eu queria que Vossa Excelência pudesse compartilhar dessa funcionalidade o que representou isso para cada um de vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Quero também saudar aqui a servidora Alexandra, que nós conhecemos inclusive desde antes da posse, e também aos servidores e assessores da liderança do nosso partido novo, em nome deles, do André Reis, nosso chefe de gabinete, todos os demais servidores, chefes de gabinete das demais lideranças que utilizam esta solução que tem facilitado muito a vida dos nossos colaboradores na liderança e, claro, por isso mesmo, por consequência, também as nossas como deputados. Ter acesso às informações de forma rápida, organizada e eficiente é fundamental para que a gente possa desenvolver um bom mandato. Então, o Partido Novo, que inclusive foi o primeiro como partido a utilizar, fica muito feliz de ver outros também utilizando, recomenda que toda a casa possa passar a utilizar, quer também, aliás, saudar o presente aqui, Sebastião Neiva, que é o diretor do DITEC, que está aqui, vosso trabalho também, deputado Soraya e da mesa diretora como um todo, por dar todo o suporte necessário para que isso fosse possível. Importantíssimo que nós tenhamos o reconhecimento feito sempre àqueles que estão desempenhando um bom trabalho. Eu, como líder, no ano passado do meu partido, comecei a implementar ação, junto com os demais deputados, hoje Paulo Ganim na liderança da segmento, e certamente é uma ferramenta que fica e só vai ser aprimorada aqui para frente. Meus parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, deputado Marcel. Eu queria convidar a Alexandra, Sebastião e Andréia a perna para ficarem aqui atrás de mim para fazer uma foto histórica que vocês estão representando o trabalho em equipe. Eu vou passar para a vossa excelência. Não, não, eu só quero, antes de assumir minha inscrição, só fazer uma menção aqui, na condição de vice-líder do PDT, e homenagear não só a Alexandra, mas toda a capacidade técnica dessa casa, a inovação, ferramentas. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período onde a dificuldade das relações pessoais cada vez são maiores, mais complexas, enfim, tem toda uma dificuldade. E, no entanto, a ciência, a tecnologia, o conhecimento compensam isso. E aí está a parte técnica da Casa Legislativa, do Parlamento Nacional, deputado Van Raten, dando respostas positivas. E nós precisamos que essas respostas aconteçam. Então, seja bem-vindo à tecnologia. Nós que estamos aqui num plenário real, que temos os colegas deputados Brasil afora num plenário virtual, mas só isso é possível graças à tecnologia. É educação, conhecimento, saber, avanço tecnológico e avanço científico. A bancada do PDT, obviamente, vai se beneficiar e muito disso. Então, a homenagem dos PDTistas, trabalhistas, porque isso é fundamental para que a gente possa desempenhar a nossa missão parlamentar aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. presidente. Obrigada, deputado Pompeu, vossa excelência, que sempre foi um defensor da educação, do desenvolvimento do país e a gente fica muito honrado por suas palavras. Eu pedi que eles estivessem aqui, porque desde que assumi, deputado Van Raten, a primeira secretaria, deputado Fernando Rodolfo, a gente assumiu com o compromisso de direcionar a casa para uma nova, uma nova fase que o Brasil precisava estar inserido, que são os avanços tecnológicos, dar respostas mais rápidos da sociedade. Esse projeto não está acontecendo por força da pandemia. Todos esses projetos apresentados, como agora a gente está vivenciando, o cadastramento de entrada das pessoas pelo QR Code para evitar filas tão grandes como a gente encontrava desde que assumiu o mandato, são metas que estamos atingindo por força da qualidade dos servidores dessa casa que apostaram neste desafio. Eu, quando trago a Andréia, a Andréia representa dentro da primeira secretaria também o esforço de ter um planejamento estratégico para que a gente pudesse medir o esforço do investimento público como resultado de cada um. Então, essa é uma ferramenta, Alexandra, que foi compartilhada pela sua vivência, como eu tenho tido a oportunidade de premiar tantos servidores dessa casa por sua capacidade inovadora, como foi o prêmio Master desse ano, o plenário virtual, que a pandemia apenas potencializou e a casa já estava pronta porque já estava trabalhando com esta nova visão. Então, eu estou muito feliz de poder estar à frente da primeira secretaria e mostrar para o Brasil o compromisso público que essa casa tem, mas não só de ofertar o serviço, mas é ofertar o serviço medindo necessariamente se esse investimento público está atingindo a sua finalidade. E essa é uma grande ferramenta que vai dar efetividade, segurança na tomada de decisão de cada líder ao mesmo tempo que dá o acesso aos parlamentares daquele partido que eles possam se sentir seguros em cada voto, em cada decisão que eles tomam. Então, mais uma vez, obrigado a vocês por fazerem parte da história da minha vida, principalmente enquanto primeira secretária. Muito obrigado. Senhora Presidente, se me permite só o Sérgio Mendes que é nosso diretor de operações na liderança do Novo, só para saudá-lo também, porque junto com o nosso chefe de gabinete foi importantíssimo para dar todos os feedbacks como também nas demais lideranças ao DITEC e aos demais servidores desse serviço extra agora oferecido pela Casa. Muito bem lembrado, feito justiça. Aliás, servidor do seu estado do Rio de Janeiro cedido aqui. O estado do Rio de Janeiro produz muita gente especial, viu? Puxando bola para o meu estado, é o segundo estado com certeza de cada um dos brasileiros. Todos os brasileiros se sentem assim no Rio de Janeiro como seu segundo lugar e eu fico muito orgulhosa desse talento. Agora, dizer também que as lideranças não estão isoladas, nós precisamos compartilhar todo esse avanço de tecnologia e na correria que essa casa enfrenta do dia a dia, nós também precisamos de contar com partidos que possam testar, apontar para que a gente possa avançar num conjunto legislativo. Então, se sinta muito bem homenageado e por compartilhar com as outras lideranças o que desagou nesse resultado. mais uma vez, obrigado a cada um de vocês. Eu passo a palavra voltando a breves comunicados aos deputados inscritos, deputado querido, senescista, senescista, com a palavra, deputado Pompeu de Matos. Muito obrigado, muito obrigado, deputada Soraya Santos. A minha homenagem é a vossa excelência, mulher lutadora, guerreira, nos preside, nos orienta, mulher da educação, do saber, carioca, da gema, e recebe o meu carinho e a minha homenagem também. Eu volto a casa, senhora presidente, depois de oito meses, oito meses que eu não piso aqui nesse plenário, estava com uma saudade. Trouxe de volta aqui meu lenço maragato, missioneiro, com muita honra e com muito orgulho para falar com o povo gaúcho e o povo brasileiro. passei pela covid, doze dias num hospital, eu sei que a vida é só um sopro, ninguém aguenta mais outro e o tempo passa ligeiro e é preciso que a gente compreender a vida e dar valor, porque a vida só tem valor se a gente souber respeitar os propósitos meus e teus. Aqui meu coração para dizer, nós temos que nos cuidar, nos proteger, mas temos que também fazer a nossa parte para enfrentar o vírus. agora a vacina está chegando, nós não podemos negar o vírus, não podemos negar a vacina, não podemos negar os remédios, nós temos que fazer todas as ações necessárias para dar o suporte que o povo precisa. E aí, presidente, eu quero aqui pedir a vossa excelência nesse curto espaço que eu tenho dois projetos de lei que me trouxeram hoje aqui em Brasília para brigar por eles. É o 1479, um dos primeiros projetos que suspende o pagamento do consignado para os aposentados por 120 dias e o 4367 que cria o 14º salário para os aposentados também. Ou seja, nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, mas também não queremos que as pessoas morram de fome. E os aposentados nesse país foram aqueles que ao longo da história trouxeram o Rio de Janeiro aonde chegou, o meu Rio Grande do Sul onde ele está, o Brasil aonde estamos. Então nós vamos respeitar os aposentados e eles não receberam nada do governo, nada de ninguém. O que eles ganharam foi a antecipação do 13º para maio que agora chegou em dezembro e não tem, sumiu. O coronavírus comeu o 13º do aposentado. Por isso que eles precisam do 14º salário nesse ano porque é a maneira de respirar, é a maneira de fazer a ceia de Natal, de botar o pão na mesa porque o 14º vai dar dignidade ao aposentado, vai dar qualidade de vida e nós vamos distribuir renda, vamos fazer justiça a quem carregou o Brasil nas costas até hoje, os aposentados trouxeram o Brasil até aqui. Se nós somos o que somos é porque alguém antes de nós fez a parte que precisava ser feita. A mesma coisa do consignado, presidente. Os bancos podem esperar, ninguém vai negar a conta, a conta vai para o final da conta e tu paga a conta lá na ponta. Ninguém está negando a conta, mas essas bigalhas para os bancos é pão na mesa do aposentado, é banho no prato, o filho do aposentado está desempregado, eu concluo, presidente, o neto não tem renda, o aposentado, aposentado, a mulher, o homem aposentado está bancando a família. Então, eu quero fazer esse apelo choroso, lamentando, nós precisamos aprovar esse projeto a favor dos aposentados do Brasil. Por favor, presidente Rodrigo Maia, coloque em votação, esse é o apelo via Brasília para fazer esse pedido pessoalmente. por favor, olhe pelos aposentados do Brasil. Obrigada, deputado Pompeu de Mato, deputado Vicentinho. Vossa Excelência precisa liberar o microfone, agora. Senhora presidenta, senhores deputados, colegas, eu tenho a felicidade de amar vários homens. meus filhos com a minha filha, mais quatro homens que são meus netos, os meus netos, Kaique, já adolescente, Gustavinho, que fez aniversário ontem, o Bernardinho e também o Bentinho, que faz aniversário hoje. O Gustavinho, meu neto, fez oito anos ontem. e meu neto amado, meu carinho, meu amor por você, não pude estar ao seu lado, só conversamos por telefone lá de Porto Alegre, pois eu cumpri uma missão. E o Bentinho, que hoje completa o seu primeiro aninho de vida, filho da minha Luana, que está enfrentando com muita força a questão da sua saúde. Então, Gustavinho, Gustavo, Petris da Silva, feliz aniversário, oito aninhos. E, Bentinho, primeiro aninho, que Deus ilumine a sua vida grandemente. E por falar em aniversariantes, eu só peço a Deus que ilumine os caminhos, não somente dos meus netos, mas de todos os filhos que por aí crescem e não sabem o seu futuro diante de tantas incertezas com a violência, com o ódio. E por falar nisso, queremos aqui agradecer, quero agradecer muito a estimada Maria do Rosário e a Fernanda Melchiona, que nos acolheram em nossa missão da Comissão Externa em Porto Alegre. Liderados pelo nosso deputado Damião Feliciano, juntamente com a Benedita Silva, Silva Bira do Pindaré, Orlando Silva, em um determinado momento o Popeu de Matos também participou, cumprimos esta missão. O momento mais emocionante foi quando nos encontramos com seu João Batista, pai do João Alberto e a Milena, sua esposa. Ali não resisti, deu um abraço, seu João Batista que viu seu filho ser humilhado no Carrefour daquela forma. ainda assim ele acredita na justiça e pede justiça. Nas conversas com as autoridades, Polícia Federal, Ministério Público, Governadoria, também Defensoria Pública, todos estão comprometidos com esta causa que eu espero que Rio Grande do Sul seja exemplo. Porque há um reconhecimento de toda a estrutura pública que nós participamos, de todos os poderes de que o racismo existe, o racismo estrutural existe e que será de fundamental a nossa participação. E para concluir, Sra. Presidente, saudar o movimento negro gaúcho, as mulheres e os homens que através das suas entidades e as vereadoras e vereadores recém-eleitos naquele Estado que prestaram a sua indignação, mas a sua solidariedade em reunião conosco. Isso significa dizer que vidas importam, vidas negras importam. Obrigado, Presidenta. Obrigada, deputado Vicentinho. Passo a palavra ao deputado José Hildo Ramos. Passo a palavra para o deputado Eduardo Bismarck. Boa tarde, Sra. Presidente, caros colegas, santíssimos deputados. Venho hoje a esta tribuna virtual para fazer alguns registros. Primeiramente, gostaria de, como membro da comissão especial que aprovou a proposta de emenda à Constituição 391 de 2017 e como coordenador da frente parlamentar mista do Pacto Federativo, fazer um apelo para que a gente possa pautar o segundo turno da PEC 391, que dá até 1% a mais de FPM no mês de setembro, que é o mês de baixa arrecadação aí, de baixa entrega de valores aos municípios. É muito importante que a gente volte o segundo turno. Votamos o primeiro turno nesta casa em dezembro de 2019, entretanto, ainda não foi pautado o segundo turno, não temos informação de quando será, então, este é o meu apelo para que seja pautado o mais breve município para que no ano que vem já com a previsão de baixa arrecadação, também em função da pandemia, as prefeituras e os prefeitos que acabaram de ser eleitos ou reeleitos não tenham aí mais um problema para enfrentar nas suas administrações. Então, o apelo que eu faço é para que paute esta matéria o mais rápido possível. Eu acabei de falar aqui na Câmara que eu falei do aniversário do Gustavinho, viu? Eu estou fechando o microfone do deputado Vicentinho. Obrigada. Pode continuar, deputado Eduardo. Reconstrua o meu tempo aí nos 20 segundinhos, uns 500 segundinhos, por favor. Obrigado. Também queria registrar que eu estou justo aqui na tela ao lado do que eu estou falando nessa sessão virtual num encontro do grupo de trabalho dos parlamentares da OCDE que reúne aí mais de 50 parlamentos de todo mundo para falar de inteligência artificial. Eu sou, tenho a honra de ter sido eleito pelos colegas aí da nossa casa, presidente da frente parlamentar mista da inteligência artificial e também autor do PL 21 de 2020 que define o marco legal da inteligência artificial. É o assunto na área de tecnologia mais importante, mais debatido hoje no mundo inteiro. Não atua a OCDE está fazendo esse encontro na dada de hoje. Tive a oportunidade de falar em nome do nosso parlamento e dizer quais são os nossos objetivos futuros. Também peço que seja instalado no ano que vem voltando nossos trabalhos normais. É a comissão especial que debaterá o PL 21 de 2020 para que a gente possa avançar com essa pauta no nosso parlamento. E por fim, registrar e parabenizar o nosso governador Camilo Santana aqui do Estado do Ceará que tomou a decisão de entregar tablets aos alunos de baixa renda da Universidade Estadual e Federal aqui do nosso Ceará e a todos os alunos do ensino médio cearense. Contabilizando aí 347 mil alunos. Assim como nós já fazemos no nosso Oracati aí ajudando nesse momento de pandemia a se comunicar e dar continuidade aos seus estudos nesse momento de que a tecnologia é muito importante. Então, parabenizar o nosso governador Camilo, nosso prefeito Bismarck Maia do Oracati pela essa trabalho em função da tecnologia. Muito obrigado, senhora presidente. Novos parques. Obrigada, deputado Eduardo Bismarck. Deputado Padre João. Só um segundinho, deputado Padre João. O José Hildo estava na sala e ele teve problema no microfone. Eu vou chamar novamente o deputado José Hildo. Obrigado, senhora presidente. Me ouve? Perfeitamente. Quero felicitar lá nesse momento pela condução dos trabalhos e quero manifestar minha indignação exatamente por um fato que degrada o ambiente da Câmara dos Deputados em nível nacional. Diversos deputados que foram eleitos a partir do sistema que hoje nós utilizamos em nosso país, essas figuras que já estão envolvidas na produção de fake news, diversos deputados. Um trabalho da Fundação Getúlio Vargas enumera diversos deputados que atacam a democracia, que traz um festival de edição de material de ódio, de fake news, depreciando o sistema democrático que nos caracteriza perante o mundo como um extraordinário sistema político-eleitoral do ponto de vista das eleições propriamente ditas. Então é preciso que a comissão de ética deste Parlamento, da Câmara dos Deputados, funcione efetivamente por conta da gravidade dessa situação. Outro ponto que eu não gostaria de deixar de destacar é esse absurdo. Eu acho que esse ministro da Educação, dentre todos que se sucederam, era o melhor porque estava calado. No momento em que ele vem à tona trazendo uma portaria para se iniscuir na direção das instituições federais de ensino superior, ele traz um absurdo. Está na carta constitucional, a Constituição Federal, ela define que a administração das nossas universidades, das nossas instituições, tem que ser livre, porque senão nós não teremos o conceito verdadeiro de uma universidade que ela deve estar vinculada à identidade do nosso povo, cumprindo uma ação de Estado independente dos governos de plantão. Então, no momento em que a gente percebe essa intromissão, nós estamos nos distanciando do melhor momento que desfrutamos nos governos de Lula e de Dilma com a expansão das universidades em todas as regiões do nosso país. É lamentável que fatos dessa natureza ocorram Obrigada, deputado. Deputado Padre João, e eu vou pedir a cada um dos oradores que se atendem ao prazo, porque nós já estamos sendo cobrados aqui na sessão. Deputado Padre João. Senhora Presidente, Deputado Soraya, nossa saudação, quero, Presidente, cumprimentar o povo mineiro. Hoje, Minas Gerais celebra 300 anos, 300 anos de Minas Gerais. E aí, saudar o povo mineiro, porque no momento de pandemia, onde nós deveríamos encontrar apoio dos governos, seja governo federal, governo do Estado, o povo vem sendo abandonado, vem sendo de certa forma castigado, porque a portaria que o deputado José Hildo fez uma referência, a portaria 1030, coloca o povo brasileiro como um todo numa situação vulnerável, numa situação de morte. A pandemia se estende, nós estamos numa onda de contaminação e de mortes. E aí, o governo federal, como que presenteia o povo para passar o Natal e Ano Novo numa situação de certa forma calamitosa, porque o ensino presencial é uma ameaça a todos, crianças e os idosos. Sem nenhum respeito, a portaria não contempla a diversidade brasileira, ignora as equipes de saúde, as equipes sanitárias dos estados e das microrregiões. quando a gente vem e falar dos 300 anos de Minas, Minas contemplada pelo ouro, por tanta riqueza, a riqueza do seu povo, aqui um governador que ameaça também a vida do povo através do projeto de lei 2150 que desestrutura a educação. É impressionante como esses governos atacam a educação, atacam a educação num desrespeito ao povo, aos estudantes, aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, porque acho que é pela educação aqueles que é pela não-educação, na verdade. Pela não-educação é que vem buscar o controle de certa forma do povo. Então, saudar Minas Gerais e ao povo mineiro pela riqueza, mas dizer nessa saudação e encerrando que nós temos muitas lutas para fazer e a luta que nós temos é resgatar o Estado brasileiro, é recuperar o Estado, as políticas públicas, os programas que vão ao encontro do povo garantindo dignidade e lamento essa redução do auxílio emergencial. É muito triste o que nós estamos para iniciar que é a negação do auxílio emergencial, a negação da vida... Obrigada, deputado Padre João. Passo a palavra para o deputado Camilo Capiberibe. Deputado Camilo Capiberibe. Olá, senhora presidente, quero cumprimentar todos que acompanham essa sessão e dizer da minha ação, nesse momento, a Mapá acabou de viver um apagão terrível, foram 21 dias sem energia e o governo federal vem gastando dinheiro para fazer propaganda na televisão e nas redes sociais para dizer que o problema está resolvido. Não está resolvido. No dia que o presidente esteve aqui na Mapá para ligar os geradores que vieram para cá como uma medida paliativa, na hora que ele acionou, para mim, os geradores da cidade, vários municípios permaneceram. Estamos ainda enfrentando falta de energia em municípios do interior, assim como em bairros de Macapá e Santana, como foi o caso de Pum. O problema não está resolvido. nós vamos ficar antes e vamos tratar desse tema ainda há muito nos meses que virão. Mas eu queria dizer, senhora presidente, da nossa preocupação aqui na Mapá com o aumento desmedido dos casos do Covid-19. Nós já temos aqui 810 pessoas que perderam suas vidas, são 59.423 casos de pessoas afetadas, infectadas pela doença. Infelizmente, nem o governo do estado, nem a prefeitura, muito menos o governo federal, tem um plano para a nossa população. O nosso grande receio aqui na Mapá é que aconteça como aconteceu em São Paulo, que o governador esperou as eleições passarem para anunciar um endurecimento causando um verdadeiro estelionato eleitoral. Aqui nós estamos vendo isso acontecer, porque são pessoas próximas da gente que estão sendo infectadas e que nesse momento estão perdendo a sua vida. Lamentamos que estamos nesse período todo tão crítico para a vida da saúde do mundo inteiro, do Brasil, sem o ministro da saúde, uma pessoa que não é da área, que não consegue botar sequer os exames RT-PCR, que são exames padrão ouro, para poder fazer política de buscar as pessoas que têm, prevenir, isolar. Não tem uma política, eu quero repudiar nesse caso, as três esferas aqui no meu estado estão falhando com o povo do Amapá. Finalmente, eu queria também me posicionar por que não é pautada a medida provisória mil que põe em votação a extensão do auxílio emergencial. Eu sou autor de duas emendas, uma aqui para que seja estabelecido quatro meses de auxílio emergencial e outra para que o valor volte para 600 reais. Mais de 8 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza em função da decisão do presidente Jair Bolsonaro e do governo de cortar pela metade do auxílio emergencial. É injusto com aqueles que mais precisam, é injusto com o Brasil no momento de pandemia, é injusto com o povo do meu estado também que pode se beneficiar desse auxílio. Vamos lutar, eu peço ao presidente Rodrigo Maia que paute a medida provisória mil, votemos, devolvamos o valor a 600, quatro novas parcelas enquanto instituímos uma rede universal. Obrigada, deputado Camilo Capiberi. Repúdio ao negacionismo da ciência e repúdio a todos aqueles que estão no Brasil deputado Rubens Ottoni. Minha saudação à deputada Soraya no exercício da presidência, aos ilustres deputados e deputadas que acompanham essa sessão virtual, ao povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. eu vim aqui, senhora presidenta, mais uma vez, cobrar a instalação imediata da comissão mista de orçamento. É inadmissível que cheguemos ao mês de dezembro sem que os trabalhos de elaboração do orçamento para o ano de 2021, ele tenha sido, esses trabalhos tenham sido iniciados. É a primeira vez desde 1988 que isso acontece. É mais uma anomalia dentro desse governo Bolsonaro que abre, com toda certeza, espaço para saídas autoritárias. O governo sinaliza que pode discutir o orçamento diretamente no plenário. Será uma afronta, será um golpe na realidade, um golpe na sociedade brasileira que através das suas lideranças, das suas representações, querem, como sempre, querem participar, querem dar sugestões, querem pressionar, querem cobrar legitimamente recursos públicos para os entes federados, também para as suas áreas de atuação. A falta do debate na comissão mista de orçamento ela significa menos recursos públicos para a saúde, para a educação, para a agricultura familiar e para diversas áreas estratégicas de atuação. A falta de participação da sociedade brasileira na elaboração do orçamento de 2021 significa menos controle social, significa menos qualidade na indicação dos recursos públicos desse orçamento. E é lamentável, senhora presidenta, ilustres deputados e deputadas, que brigas internas dentro do próprio governo, jogo de interesses, disputa de espaços na cúpula do governo, levem a essa situação absurda, inadmissível no parlamento brasileiro. Nós queremos, senhora presidenta, a instalação da comissão mista de orçamento. Para quê? Para que a sociedade brasileira ela participe, para que a socialidade brasileira possa acompanhar, para que ela possa participar com toda a transparência da elaboração do orçamento do ano de 2021, tão importante em tempos de pandemia e nos desafios que nós estaremos enfrentando com toda certeza no ano de 2021. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, deputado Rubens Ottoni. Deputado General Girão. Deputado General Girão. Deputada Érica Cocay. Deputada Érica Cocay. Presidenta, estou lhe ouvindo bem, deputada Érica. Eu não se venceiamos. Presidenta, me escuta? Perfeitamente. Nós estamos venceando um momento muito trágico da história brasileira. Nós estamos vivenciando o aumento do desemprego, nós estamos vivenciando o aumento do desmatamento, o aumento da destruição do meio ambiente. Ao mesmo tempo, nós temos uma diminuição das multas que foram estabelecidas para quem provoca crimes ambientais, uma desestruturação que o governo tenta estabelecer nos órgãos que deveriam enfrentar os crimes ambientais. nós estamos vivenciando um aumento da inflação, a inflação para os alimentos, ela chega a quase 12%. A inflação que atinge os alimentos, ela é extremamente cruel, particularmente para a população mais pobre desse país. Nós estamos com o aumento da energia elétrica, da aparência de energia elétrica, portanto, o Brasil vivencia um aumento extremamente trágico. E neste quadro, o governo acena é que não quer mais pagar o auxílio emergencial e reduzir o auxílio emergencial para 300 reais. E nós temos uma obrigação com a nação, com o povo brasileiro, de manter o auxílio emergencial em 600 reais e assegurar que ele possa fazer parte da vida do povo brasileiro. Não é possível você ter esse número de pessoas isoladas e afastadas do mercado de trabalho. Mas, para além disso, nós vamos ver um governo que é extremamente autoritário e que está revogando a Constituição aos pedaços e a própria legislação através de instrumentos infralegais, através de resoluções, através de portarias, enfim, através de decretos. Está mexendo com o Fundeb dessa forma, com a educação inclusiva, com as leis ambientais, portanto, desrespeitando esse parlamento. E esse parlamento tem a obrigação, eu diria, a obrigação com a nação de pautar os diversos projetos e decretos legislativos para assustar os abusos que um governo que estufa o peito de autoritarismo quer impor a esta nação. Por isso, nós estamos vencendo um momento extremamente trágico. E aí, o que vimos é uma postura negacionista. Se se nega à pandemia e à sua gravidade, se despreza a dor de familiares de mais de 170 mil pessoas, se se nega ao racismo, está se perenizando um racismo estrutural e se desprezando e ignorando a dor das pessoas que são vítimas de racismo. Aliás, nós temos um racista na Fundação Palmares, alguém que está colocando em risco todo o acervo da Fundação Palmares, obras vaziosíssimas, presentes que foram dadas a este país por Nelson Mandela, cartas de alforrias, tudo isso corre risco porque é um presidente que quer arrancar a memória de luta, de luta na negritude nesse país, arrancar do peito, arrancar da alma do povo brasileiro. Por isso, nós estamos vivenciando um momento muito trágico. E neste momento trágico, nós temos uma sanha privatista que significa aprofundar todo o descalabro que o país se vencia. Obrigada. E atinge também o Distrito Federal e eu concluo, deputada Soares, apenas dizendo que o governador do Distrito Federal quer privatizar a SEB sem passar pelo Poder Legislativo ferindo a própria lei. Deputada Adriana Ventura. Os prefeitos já tinham compromisso. Obrigada, deputada Soraya, é um prazer, caros colegas, é um prazer estar aqui e ver ela na cadeira da presidência. Hoje eu quero falar sobre educação, essa educação que esse ano está tão sofrida e é um direito básico que é garantido pela nossa Constituição que não foi cumprido esse ano. E na minha visão, e é isso que eu quero falar com todos os parlamentares daqui, a gente não pode fazer vista grossa. Não estou falando só aqui da primeira infância, onde as pessoas, as crianças pequenas que são de estímulo para aprender, de experiências, de atividades, a gente está falando também daquelas crianças que precisam de alfabetização, daquelas crianças que não foram alfabetizadas e que não tem tablet para aprender. Estou falando também aqui do fundamental onde a alfabetização ela é consolidada. Ninguém aprende na frente da TV, a gente não consegue medir a aprendizagem pelo que é feito na frente de tablet, de computador, tem muitas que não tem computador, tem muitas que não tem rede, que não tem tutor, que não tem mentor, então foi um ano sem educação. Poderíamos entrar aqui também no fundamental 2, onde nós temos muitas crianças que precisam aprender como professor. Criança não aprende sozinha, isolada, sem contar o ensino médio que já tem uma evasão enorme e à distância os danos são irreversíveis. Então, esse um ano sem educação nós precisamos assumir aqui, nossas crianças não aprendem, não aprenderam e nós nem teremos dados para isso, nem para medir essa falta de aprendizagem. Então, a gente não pode permitir que educação, que é um direito fundamental, seja subtraída das nossas crianças. Hoje saiu uma portaria do MEC que recomendou a volta às aulas presidenciais do ensino superior. Então, eu estou aqui para fazer um apelo aos nossos prefeitos, governadores, secretários de educação que tomem as providências necessárias para o próximo ano eletivo, para discutir esse assunto, colocar na mesa. Nós temos na casa inclusive projetos para discutir isso, tem o projeto da deputada Dorinha que discute, a gente precisa trazer para a mesa, a gente precisa ter um plano efetivo de retomada de aula presencial. Chega de vista grossa, chega de interesse comercial acima de educação, tudo foi reaberto, shopping, comércio, bar, restaurante, menos escola. Que prioridade é essa? Então, chega de interesse político, a eleição já passou, a gente precisa tomar decisão, a gente precisa fazer acontecer, no estado de São Paulo, apesar de autorização do governo de reabertura das escolas, muitas que nem tiveram covid, caso de covid, permaneceram fechadas, é uma vergonha, e para falar só de algumas consequências graves, além da perda de aprendizagem, a gente está aumentando a desigualdade entre a rede pública e a privada, perda de saúde, tem muitas crianças que só comem na escola. Obrigada, deputada Adriana. Agradeço, deputada, e só para finalizar, vamos fazer com que as aulas presenciais retornem, principalmente nas escolas públicas, adotando protocolos sanitários. Muito obrigada. Obrigada, deputado general Peternelli. Presidente, deputada Soraya, parlamentares aqui presentes, eu gostaria de parabenizar a todos que chegaram a um consenso para votar a BR do Mar. O Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral, fora os rios navegáveis, e nós, essa navegação, ela é essencial. muitas vezes se aborda que a navegação de cabotagem, ela é a mais econômica. Ela não só é a mais econômica, como ela também tem outros preceitos. Primeiro, é o meio de transporte que menos agride o meio ambiente, é a utilização do meio fluvial. Esse foco é fundamental. a manutenção, a estrutura, também é muito importante nesse foco que nós estamos realizando. Hoje, das cargas brasileiras, nós temos 11% que são transportadas por cabotagem. Só que, desses 11%, 70% se referem ao transporte de petróleo das plataformas. Então, de toda movimentação de carga que nós temos, somente 3% é utilizado a cabotagem, é utilizado o mar, que está aí disponível. E a concentração de população brasileira também está ao longo desse litoral. Então, dessa forma, esse tipo de transporte que menos agride o meio ambiente é fundamental. Nós também temos ótimos estaleiros e a BR do Mar propicia, através do Fundo da Marinha Mercante, o financiamento de 100% de embarcações desde que realizado em estaleiros brasileiros. Então, nós temos uma oportunidade muito grande. Muitas vezes, quando se fala em embarcação, se fala em mar, muitas vezes se imagina como uma atividade de lazer do rico. E nós temos que mudar esse perfil. O mar é fundamental. É dele que nós mandamos 95% das nossas exportações. É dele que saem mais de 80% do nosso petróleo. E a utilização do mar para fins econômicos e para fins de lazer é fundamental e vai gerar um volume de empregos muito expressivo no nosso território. Além de propiciar a todos os segmentos sociais da sociedade brasileira um meio de lazer muito econômico que é o mar, que é o oceano, que é a praia. Então, parabenizo nesse foco, parabenizo por todos e até porque com essa situação vamos destravar a pauta e votar assuntos importantes que o Brasil precisa e que nós temos que analisar. Obrigado, deputado. Presidente, muito obrigado. Felicidades a todos. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gervásio Maia. Senhora Presidente, deputada Soraya, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Brasil. Gente, eu venho aqui para dividir com a Casa do Povo, com a Câmara dos Deputados, a nossa preocupação com a demora da votação da medida provisória de número mil. Nós sabemos da importância que teve, aliás, esse tema foi debatido com muita profundidade. O governo, o Poder Executivo, não queria a aprovação da auxílio emergencial no valor que o Congresso Nacional aprovou, que foi de 600 reais, podendo chegar ao valor de 1 mil reais, mas o fato é que nós acertamos. Nós acertamos e precisamos acertar novamente. Quem conhece, sobretudo, os lugares mais pobres, como nas regiões que enfrentam mais dificuldades, como o norte do país, o nordeste, nós que temos conhecimento da paralisia, da interrupção de diversos setores, da classe trabalhadora, nós entendemos sim que é preciso que a Casa do Povo haja com a maior rapidez possível na votação da prorrogação do auxílio emergencial. Eu quero, deputada Soré, fazer um apelo aqui à mesa diretora para que a gente possa insistir nesse tema com a unidade, com a união de todos os líderes da Casa para que se chegue a um bom termo e que a gente possa efetivamente avançar nessa pauta tão importante. Aliás, o Congresso Nacional, se não fosse o Congresso Nacional, eu não sei o que seria do nosso país. 90% dos temas inerentes à pandemia foram enfrentados com muita coragem, com muita determinação pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Então, nesse pós-eleição é um apelo que faço, um apelo, na verdade, uma insistência que faço, porque a gente tem visto muita gente, muitos trabalhadores parados, aflitos e sem perspectiva enquanto essa vacina não chegar. A normalidade, deputada Soraya, senhoras e senhores deputados, ela só vai ocorrer quando, de fato, nós tivermos a vacina sendo aplicada pelo mundo todo. Basta observarmos aqui, já para encerrar a minha breve fala, os aeroportos que estão fechados na Europa, nos Estados Unidos, então, assim, o mundo inteiro anda muito preocupado. Nós temos muito o que pautar ainda sobre esse tema da pandemia do Covid-19, mas essa pauta precisa ser tratada com a maior urgência possível. Eu faço, mais uma vez, o apelo ao presidente da casa, o deputado Rodrigo, para que possa, conjuntamente com todos os líderes, avaliar a inclusão na pauta o mais rápido possível. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Gervásio Maia, deputado Jorge Ingotem. Senhora presidente, Soraya Santos, senhores deputados, deputadas, aos parlamentares, colegas parlamentares que se encontram no plenário, a Eduarda e a Priscila que estão me acompanhando, é com imenso orgulho que anuncio o meu gabinete como o primeiro gabinete carbono zero em Brasília nesta gestão. Como se sabe, a mudança climática e a redução nas emissões de carbono são algumas das maiores preocupações das lideranças mundiais da atualidade. A crise do clima afeta países em todos os continentes, produzindo impactos negativos na vida das pessoas, especialmente nas pessoas mais necessitadas. O futuro parece alarmante. Os padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis causam intempéries extremas. As autoridades e a comunidade científica se esforçam para que a temperatura do planeta não aumente mais do que 2 graus centígrados. Mesmo um aumento como esse, que parece pequeno, resultaria em uma grave crise econômica e um desequilíbrio ecológico sem precedentes. Se nenhuma atitude, presidente, for tomada, as consequências serão catastróficas. Uma saída é a mudança em nossos hábitos e o uso da tecnologia. Torna-se urgente avançarmos na implantação de metodologias que visam atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, em especial o item 13, ação pelo clima. Diante desse cenário, senhores deputados e deputados, meu gabinete recorreu à instituição Prima Mata Atlântica e Sustentabilidade, que já desenvolveu vários projetos de educação ambiental e intercâmbio sociocultural no Brasil e em outros países. O projeto Carbono Zero promove a saúde ambiental coletiva e comunitária. É um conceito revolucionário com grande potencial para a solução dos novos desafios ambientais. Assumi a iniciativa em adaptar meu gabinete ao padrão Carbono Zero. A equipe realizou um levantamento de dados das emissões de carbono do funcionamento do gabinete. Essas emissões serão compensadas com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica do nosso Estado de Santa Catarina. Esta ação do plantio de 125 árvores acontecerá nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, na minha querida cidade de Itajaí. Esta é uma forma de tornar o meu mandato mais longevo e de demonstrar apreço aos meus eleitores, colaboradores e a toda a sociedade brasileira e catarinense. Precisamos lutar por um mundo melhor. Agradeço e convido os nobres pares a participarem dessa iniciativa vanguardista. Meu muito obrigado. Ainda em tempo, presidente, gostaria de parabenizar o piloto catarinense, campeão brasileiro de motocross 2020, Lucas Moraes Dunca de Balneário de Pissarras, pela grande conquista. Santa Catarina tem orgulho de você, Lucas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jorge. Convido para fazer uso da palavra o deputado Heitor. Senhora presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, quero fazer uma referência muito especial na sessão de hoje ao orçamento do ano que vem. em meio a tantos temas polêmicos que vem ocupando a imprensa e as redes sociais, um de fundamental importância que é o orçamento está engessado, paralisado e não acontece nada, nem sequer a comissão mista do orçamento foi implementada. Um orçamento que não tem debate, um orçamento que não terá emendas. Ora, isto é o que o governo faz e se aproveita da situação atípica em ano de pandemia. Um orçamento que vai reduzir a assistência social em 78%, a habitação em 90%, o dinheiro da saúde em menos 28% e a cidadania 34% a menos. Ou seja, na prática, significa dizer que programas importantes da merenda escolar, da moradia popular, do programa de aquisição de alimentos, da assistência técnica e extensão rural, da subvenção do seguro agrícola, entre outros tantos, inclusive o sistema único de saúde vão estar mais empobrecidos no seu orçamento para 2021. Lamento termos que chegar no final desse ano fazendo essa denúncia que é um fato e que é o que tudo indica, não vai ter mudança nenhuma. Portanto, os senhores vereadores e prefeitos e prefeitas que vão assumir agora em janeiro já vos avisam do que vos espera no ano que vem em termos de orçamento. Para finalizar, senhora presidente, preocupa-me também e muito as mudanças climáticas, a seca no sul do Brasil, o ciclone bomba, aí agora até os gafanhotos apareceram para assustar os nossos agricultores. Ao mesmo tempo que aumenta o número de municípios diariamente que decretam o estado de emergência dos pedidos de socorro para o setor primário e a pauta apresentada pelas entidades, pela FETAG, Farsul, FECO Agro, FAMURS e EMATER em socorros agricultores está paralisada no Ministério da Agricultura. Se não bastasse, na energia elétrica o governo federal, o ANEL e o TCU resolvem tirar os descontos nas tarifas, implementam a bandeira vermelha em grau 2 e começam a cobrar também sobre energia elétrica e solar. Além disso, o MAPA implementou a plataforma digital para registrar tratores e máquinas agrícolas e a senha para iniciar em breve a cobrança do IPVA. Lamento muito que nesse final de ano, no final, nós tenhamos que falar de problemas dessa ordem para quem mais precisa que a população brasileira e a nossa agricultura familiar sobremoto. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Convido para fazer uso da palavra deputado Nilson Staysak. É assim que se pronuncia, deputado? Oi, senhora, senhora presidente, demais, demais parlamentares, meu grande abraço. Vim aqui nesse momento, nesse meu terceiro mês de mandato, dizer que eu já entrei com quatro projetos de lei, primeiro tratando da mel e policultura, realmente é importante, importante nós termos uma regulamentação no nosso país para quem cria as abelhas sem ferrão. Também tratamos de entrar com um projeto de lei no qual nós vamos incluir na grade curricular para o nosso jovem e também o nosso adolescente ele ser tratado, ele seja prevenido contra a violência doméstica, que isso seja realmente incluído na grade curricular das nossas crianças e do nosso jovem para que ele já possa realmente se prevenir contra isso também. Também tratamos de um projeto de lei que trata da tributação dos auditores e em especial eu quero falar nesse momento sobre o nosso representante comercial. Eu tenho empresa, sou empresário, o meu filho, minha esposa recebem dezenas de representantes comerciais diariamente já que nós compramos e nós temos um comércio. A gente vê o quanto que esse pessoal sofre, quanto esse homem, essa mulher que sai da sua casa na segunda-feira às vezes passa 15, 20 dias fora de casa às vezes até o mês todo fora ou geralmente saindo na segunda votando na sexta deixando o seu filho a sua família e para produzir para buscar realmente o pão o sustento da sua casa. E ele está sendo tratado injustamente porque tributariamente ele está sendo muito penalizado. Ele sai de casa ele tem que pagar o seu combustível ele sai com o seu carro ele tem que pagar o seu hotel tem que pagar a sua alimentação e ele está sendo muito penalizado. Então entramos com um projeto de lei para que a gente possa sim modificar e amenizar essa tributação. Entendo que na reforma tributária isso deve ser incluído e ele já deve ser amenizado nessa reforma tributária mas se assim não for esse projeto de lei é que na verdade eu entrei e vou ter com certeza o apoio de vários outros parlamentares vários outros deputados para que a gente possa sim defender essa classe que realmente está sendo muito penalizada no nosso Brasil e com certeza nós amenizando nós diminuindo a sua carga tributária nós vamos ter muito mais emprego muito mais gente podendo produzir podendo sim ir de casa em casa de cidade em comércio em comércio produzir e fazer cada vez mais esse nosso Brasil crescer. Então estou do lado do nosso representante comercial e com certeza com certeza esse projeto de lei vai ter o apoio dos deputados federais inclusive depois no Senado também para que a gente possa sim amenizar a sua carga tributária com certeza peço esse apoio a cada um dos senhores parlamentares obrigado e um forte abraço Obrigada deputado convido para fazer uso da palavra deputado Célio Moura deputado Bongais Presidenta uma saudação a todos e todas que estão acompanhando esse debate dessa sessão eu queria saudar a todos todos os colegas e dizer para a sociedade brasileira que nós estamos vivendo uma situação ímpar neste momento quando você vai comprar um queijo você vai comprar um queijo e pode comprar um queijo análogo que não é queijo porque queijo é de leite não é do vegetal hidrogenado ou de um amido ou de um amido composto modificado você pode comprar um requeijão que não é requeijão que não é de leite ou outros derivados de leite essa autorização que a Anvisa fez e portanto esses produtos já existem no mercado eles precisam ter para o consumidor uma orientação clara explícita quando vai no mercado comprar tem que estar no rótulo bem legível e se for no restaurante precisa constar no cardápio porque essa é uma preocupação primeiro com a informação das pessoas para a compra de um alimento e segundo lugar para a preocupação com a saúde porque a pessoa pode estar imaginando ingerir uma proteína e estar ingerindo um outro produto um carboidrato e ao mesmo tempo a minha preocupação é com o agricultor familiar desse país que produz leite se nós vamos ter no mercado queijo que não é queijo portanto eu chamo isso de queijo fake queijo fake não é de leite e para mim o que não é queijo de leite não é queijo pode ser qualquer outra mistura mas não é queijo pode ter o requeijão que também não é da proteína animal então precisa pensar também no agricultor que no momento em que há essa comercialização o que vai acontecer imediatamente para os nossos agricultores familiares que produzem o leite no país o preço do leite que frente as importações frente a dificuldade frente a queda do consumo brasileiro já está mais baixo vai cair ainda mais então as empresas de laticínios também vão ter uma concorrência desleal com aqueles que vão produzir sem usar o leite então eu apresentei um projeto ele já está na câmara 5298 que exatamente dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais que atuem no ramo alimentício a informar de forma transparente simples compreensível ao consumidor a substituição de queijo do requeijão ou de outros lácteos por produtos análogos no preparo de alimentos e da outras providências esse projeto já está tramitando na câmara dos deputados a minha preocupação deputada Soraya que está presidindo nesse momento a nossa sessão é exatamente contra esses três aspectos o consumidor tem o direito do acesso à informação segundo a saúde e alimentação das pessoas precisam saber o que estão consumindo e terceiro para não prejudicar o nosso agricultor que produz alimento que não pode baixar o leite ainda para o produtor para as empresas de laticínio não ficarem com concorrências desleais contra ela ao não usar o queijo requeijão do leite obrigada deputado grande abraço um abraço deputado Rogério Correia eu quero informar as senhoras deputadas e senhores deputados que na verdade a sessão de breves comunicados também já tem um tempo que deveria estar se encerrando como nós estamos aguardando determinação do nosso presidente para início da sessão eu estou prorrogando um pouco esse tempo podendo ser suspensa a qualquer momento é por isso que eu peço a cada um que se atenha ao horário para que possa dar vez a quem está esperando algum tempo deputado Rogério Correia deputada Soraya agradeço portanto então a palavra que vou ter agora e estou preocupado porque terminamos as eleições municipais agora e parece que já se anuncia no Brasil um verdadeiro estelionato eleitoral as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal são terríveis para este resto de ano e principalmente para o ano que vem a covid aumenta e agora nós vimos as internações em quase todos os hospitais do Rio de Janeiro superlotado São Paulo e isso caminha também para Minas Gerais e no restante do Brasil ao mesmo tempo o governo não tem ainda expectativa de vacinas embora a primeira vacina do Reino Unido tenha sido uma tentativa de negociação com o Brasil e que o governo Bolsonaro sequer respondeu como estão hoje as denúncias no jornal portanto o problema que Bolsonaro tem o seu governo com as vacinas assemelha a um verdadeiro homicílio em massa no Brasil através da negativa de fazer com que essas vacinas sejam de fato implementadas no país portanto transforma essa pandemia em algo tão terrível nós temos mais de 170 mil mortos e agora após eleições ficamos sabendo que a situação apenas se agrava a situação da Amazônia o próprio vice-presidente vai agora concordar finalmente com aquilo que é a realidade que quase 20% da mata atlântica já está destruída que é um número preocupante para o Brasil e para o mundo o fim do auxílio emergencial está se tornando uma realidade e o presidente Rodrigo Maia não coloca em votação como já foi pedido aqui a MP1000 para que a gente garante 600 reais nesse momento tão difícil para o nosso povo os cortes no orçamento do ano que vem estão aí anunciados a educação é quase 2 bilhões de cortes e semana retrasada o presidente da república faz uma portaria onde ele diminui o custo aluno ano do Fundeb em 8,5% o que vai fazer mais arrocho na educação pública brasileira hoje o MEC adianta uma portaria para as aulas começarem contra a autonomia universitária 4 de janeiro agora a tarde já mudou de ideia de novo é um governo errático em contrapartida a tudo isso a gente assiste a cada vez ficar mais claro que no Brasil foi dado um golpe e que este golpe ele tinha como objetivo prender o presidente Lula para que ele não fosse candidato e o juiz Sérgio Moro ministro do Bolsonaro que levou a cabo essa prisão agora assume um cargo na agência que ele vai ganhar milhões e milhões de reais e essa agência tinha dito claramente que não era do Lula os tais apartamentos e sim da OAS e o juiz Moro vai ganhar dinheiro depois dessa falência que abriu e nós não instalamos a comissão parlamentar de inquérito da Lava Jato até hoje portanto senhor presidente esse telionato eleitoral parece que está avançando no Brasil e ainda querem dizer que a culpa disso é culpa da esquerda e etc não fica cada vez mais claro que as ações que o governo Bolsonaro vem fazendo foram feitas no pós-golpe que destituiu uma presidenta Dilma Rousseff está fazendo muito mal para o Brasil eu espero que a gente possa a partir do ano que vem ter muitas ações do nosso povo brasileiro questionando esse governo indo às ruas e colocando um programa claro para melhorar a vida do nosso povo esqueci de dizer e aqui termino são mais de 14 milhões de desempregados este é o quadro que nós vamos entrar ano que vem e pior sem um orçamento definido por um governo caótico que não consegue ter sequer uma base de sustentação real no Congresso Nacional o fora Bolsonaro passa a ser portanto não apenas uma palavra de ordem mas uma necessidade do Brasil e também a defesa pela liberdade real do presidente Lula para que ele readquira os seus direitos políticos usurpados por Moro Bolsonaro Cunha e outros que infelizmente fizeram que o Brasil passasse a ter um governo desse tipo muito obrigado Obrigada deputado Rogério Correia deputado Edilásio Júnior Boa tarde senhora presidente caros colegas venho aqui senhora presidente destacar as derrotas do partido comunista do Brasil no estado Maranhão como o governador Flávio Dino saiu pequeno das eleições deste mês de novembro governador Flávio Dino perdeu nas das cinco maiores cidades do estado Maranhão ele perdeu em quatro cidades perdeu em São Luís no primeiro turno o candidato dele teve míseros 10% dos votos no segundo turno o governador Flávio Dino apareceu mais na televisão do que o próprio candidato e coagiu funcionários e secretários para que trabalhassem pelo candidato dele no segundo turno rachou o grupo dele e ainda assim entrou na taca onde a Ilha Rebelde mostrou mais uma vez que não aceita cabresto perdeu em Imperatriz perdeu em Caxias perdeu em São José de Ribamar e a única cidade entre os cinco maiores polos do estado do Maranhão que eleceu vitorioso foi no município de Timon onde ele obteve apenas 40% dos votos ou seja 60% dos munícipes de Timon também disse não a gestão comunista aos aliados do governo comunista e ainda teve senhora presidente duas derrotas que doeram na alma desses comunistas se é que tem alma a derrota no município de Lago da Pedra para a prefeita eleita Maura Jorge que é quem combate também o comunismo com muito vigor no estado do Maranhão e ganhou do candidato apoiado pelo governador naquele município e outra derrota que foi muito sentida pelo grupo do governador foi em São Pedro dos Crentes cidade onde o prefeito eleito teve a maior votação proporcional do nosso estado também calando o governador comunista que tanto persegue em 2020 o Maranhão já mostrou que não quer mais esse tipo de governo que coage que persegue que usa a polícia de forma opressiva que nós não aceitamos esse tipo de coisa o governador sai pequeno se vende como um grande líder nacional mas lá no seu quintal pegou taca de cabo a rabo no estado do Maranhão era isso senhor presidente obrigado nobre deputado Adilásio Júnior com a palavra o deputado Newton Tato deputado Frei Anastácio Ribeiro senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados e todos aqueles brasileiros que nos assistem nos acompanham nessas breves comunicações senhor presidente eu quero resistar a vergonha nacional do governo Bolsonaro que deixou sete mil testes da covid-19 está aí perdendo a sua validade sem ser apurado sem apurar de fato esse problema tão sério que é da covid-19 não é possível esse governo continuar da indiferença diante do sofrimento do povo sem ter nenhuma proposta de fato para resolver o problema do coronavírus portanto é necessário que o congresso nacional se posicione frente a isso porque é um prejuízo de aproximadamente duzentos e noventa milhões de reais isso tudo é dinheiro perdido numa situação de pandemia como nós estamos vivenciando uma outra coisa senhor presidente é a questão do auxílio emergencial o projeto número vinte que deveria aliás mil que deveria ser votado para poder auxiliar os pobres desse Brasil e principalmente da região nordeste nós vemos as filas dos bancos para receber trezentos reais que diante de toda essa pandemia não está valendo muita coisa e o governo nem está aí o governo brinca com a realidade o governo não leva a sério a situação em que nós estamos vivendo ele mesmo já reconhece de que temos mais de quatorze milhões de desempregados do Brasil e aí nós o que vamos fazer daqui para frente você não tem a reforma agrária você não tem política agrícola para os assentamentos da reforma agrária você só tem um governo que não leva a sério a saúde a educação a questão da negritude ele está só colocando no orçamento dois por cento para o combate à criminalidade no tocante à questão dos negros dos quilombolas então nós precisamos tomar posição frente a essa situação e o congresso nacional não pode depois de passar as eleições nós precisamos investir nesta realidade porque do contrário a miséria a pobreza o sofrimento do nosso povo vai continuar e muito muito obrigado obrigado no deputado frio Anastácio Ribeiro com a palavra o deputado Marcelo Freixo senhor presidente senhoras e senhores quero me pronunciar aqui sobre a grave realidade de segurança pública e os fatos ocorridos nessa última semana fatos fundamentalmente em Criciúma em Criciúma e Camepá nós tivemos aqui no Brasil mil situações que nos lembram a casa de papel e a casa de papel uma referência a uma série não é só a fragilidade do governo federal mas um nível de crime organizado que deveria ser assunto mais de forma mais responsável aqui no Congresso aqui no Congresso nacional é uma ação muito impressionante que mostra um nível de não só de ousadia mas de capacidade de organização do crime que esse Congresso tem que parar e olhar esse não é um problema da cidade de Criciúma ou de Cametá esse é um problema do país e evidentemente eu quero trazer aqui a responsabilidade do debate sobre a questão das armas e das munições e da posição deste governo federal diante da segurança pública nós sabemos que o debate da segurança pública é muito sério muito caro é um pilar decisivo fundamental da democracia presidente não pode ser tratado como responsável para falar e acho que não ia falar porque estava estando em 28 presidente tem uma interferência de estar no microfone e pediria que descontasse o tempo eu já comecei falei sobre o 3.5 vê se tu consegue aproveitar alguma coisa eu já mandei para você as faras da manhã é volta a palavra ao deputado Marcelo Freire para concluir concluir o seu tempo de mais é perto que vou acabar dois minutos ainda deputado ok deputado Marcelo Freire mais dois minutos então como eu digo muito obrigado a segurança pública é um tema decisivo para a democracia brasileira esses episódios ocorridos no dia 30 no dia 1 nessas cidades são episódios muito graves e que a gente tem que discutir aqui a responsabilidade do nosso país diante disso e do Congresso Nacional porque o governo Bolsonaro nós assistimos de perto presidente uma liberação como nunca vista de possibilidade de acesso às armas inclusive armamento pesado quebrando o monopólio do Estado sobre o uso de armas exclusivas ampliando demais a possibilidade de consumo de munição só no mês de maio desse ano a sociedade civil adquiriu mais munição que todas as polícias juntas isso é fruto da mudança legislativa feita pelo governo Jair Bolsonaro o governo Bolsonaro é um governo irresponsável no tema da segurança pública quando nós assistimos esses episódios ocorridos em Criciúma e ocorridos em Cametá evidentemente que temos que levar um debate sobre a necessidade de investimento inteligência da polícia inteligência da polícia federal inteligência das polícias civis porque um crime como esse ele não pode ser um crime que será evitado ou investigado de forma comum tem que haver investimento em inteligência coisa que o presidente Bolsonaro não faz nós temos que ter um investimento sobre a circulação das armas o Bolsonaro estimula a circulação das armas e consumo de munição a sociedade civil consumiu mais munição do que todas as polícias juntas isso é um absurdo nenhum lugar do mundo que leve o tema da segurança pública de forma séria acha isso razoável presidente então nós temos que ter efetivamente maior controle sobre as armas os órgãos que fiscalizam a circulação e o comércio das armas legais são ser estimulados precisa ter interferência do governo que diz respeito a possibilidade das comunicações entre as polícias nada disso é feito o que a gente assistiu do governo Bolsonaro é estímulo a milícia estímulo o armamento numa sociedade estímulo a munição o resultado apareceu em forma de casa de papel no Brasil há uma responsabilidade direta do governo Bolsonaro sobre esse absurdo que se encontra a segurança pública brasileira que a gente leve a sério e respeite mais a vida dos policiais e da sociedade Obrigado Obrigado nosso deputado Marcelo Freixo com a palavra o deputado Reginaldo Lopes Boa tarde presidente conjunto de deputados e deputadas colegas parlamentares quero tratar de três temas que são extremamente importantes o primeiro da portaria autoritária publicada pelo ministro da educação que de uma forma irresponsável também do ponto de vista sanitário e autoritária porque de fato fere a autonomia universitária propõe a volta às aulas e nós temos a compreensão que é fundamental tratar desse tema de forma democrática respeitando a autonomia universitária e portanto nós estamos apresentando junto com a deputada Maria do Rosário um pedido de uma comissão mista Câmara e Senado que possa debater acesso dos nossos estudantes à educação superior à escola tecnológica ou seja o ensino federal do país nós precisamos discutir as diretrizes os protocolos a sensibilidade ou seja de fato precisamos garantir os equipamentos nas condições para que todos e todas tenham acesso ao ensino federal no país isso é de responsabilidade do governo federal e é de responsabilidade do parlamento brasileiro do congresso nacional a segunda a segunda questão que é extremamente importante é esse debate sobre o auxílio financeiro é imoral mesmo para aqueles de pensamento liberal para os neoliberais aqueles que defendem a qualquer custo o ajuste fiscal e eu sou a favor do equilíbrio fiscal não a qualquer custo você tem várias formas de buscar um maior equilíbrio fiscal no Brasil fazendo aí os ajustes que são necessários pelo lado das receitas inclusive discutir o fim do auxílio financeiro baseado no equilíbrio fiscal sem falar do tamanho da imoralidade que são os auxílios aos empresários nesse país os incentivos fiscais nesse país o congresso construiu uma comissão de estudo a câmara melhor dizendo e nós vamos dar continuidade não dá mais para conviver num país onde nós estamos atingindo 15% desempregados 64 milhões no SPC sem acesso a crédito vários milhões de brasileiros desocupados com renda inferior a 400 reais mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras e o país gastando em uma bolsa empresária de mais de 400 bilhões por ano e ao mesmo tempo discutindo que o país não tem condição de prorrogar esse apoio aos trabalhadores e trabalhadoras vítima de uma pandemia e de uma política equivocada do ponto de vista econômico que não gera oportunidades de trabalho e emprego para a nossa população é muito simples se não tem trabalho é obrigação do Estado brasileiro garantir renda para o povo brasileiro e por último hoje nós fizemos uma audiência com o Ministro da Saúde e é lamentável só para concluir é lamentável que esse governo tem responsabilidade não tem uma diretriz federativa até agora com os estados e municípios sobre o plano nacional de imunização nós não temos transparência tem negacionismo é um absurdo tem que romper com esse fanatismo e o fundamentalismo e pensar no povo brasileiro porque nós precisamos enfrentar a pandemia então é isso obrigado o deputado Reginaldo Lopes com a palavra o deputado Léo de Brito Alô senhor presidente senhoras e senhores deputados queria primeiro falar aqui sobre o resultado das eleições do último dia 29 no município de Rio Branco na nossa capital Rio Branco primeiro cumprimentar o prefeito eleito Tião Bocalom cumprimentar sua adversária socorro Nery mas dizer que o grande derrotado nessa eleição em Rio Branco o grande derrotado nessas eleições de 2020 foi o governador Gladys Cameli governador Gladys Cameli que literalmente traiu a sua base a base que o elegeu nas eleições 2018 e foi apoiar a atual prefeita e levou uma derrota fragorosa assim como o próprio vice-governador Major Rocha que também teve seu candidato a prefeito que sequer foi ao segundo turno e é importante dizer que é um governo que já é um governo fracassado um governo que até agora não disse a que veio que não tem plano que não tem projeto que não tem um rumo para o estado do Acre e que o estado do Acre precisa desse rumo e que está envolvido em uma série de escândalos de corrupção nós já vimos aí os problemas referentes a merenda escolar a saúde pública a superfaturamento inclusive várias denúncias que são feitas pelo próprio vice-governador do estado do Acre e hoje mesmo nós tivemos uma operação da polícia federal no município de Cruzeiro do Sul que resultou no afastamento do diretor do hospital do Juruá por conta de desmandos administrativos também dentro da gestão da atual gestão então a corrupção está tomando conta do atual governo do Acre e eu quero também aqui comunicar também uma preocupação em relação ao meu estado do Acre que na semana passada encaminhei ao Ministério de Minas e Energia encaminhei a mesa para que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia um pedido de explicação deputado Florens nós vimos aí como é que foi aquela situação do Amapá a calamidade que se abateu sobre o estado do Amapá e o ministro das Minas e Energia disse que o próximo estado que pode ter um apagão é o estado do Acre nós sabemos que os processos de privatização como aconteceu no Amapá como aconteceu no estado do Acre do setor energético tem trazido sérios prejuízos para a população redução em investimentos problemas nas linhas de energia temos tido carestia um aumento fabuloso aí das contas de energia prejudicando a população como um todo e agora essa ameaça de apagão nós não queremos viver essa mesma calamidade por isso nós cobramos explicação do governo federal peço o registro na voz do Brasil senhor presidente obrigado novo deputado Léo de Brito o pedido de vossa excelência será atendido com a palavra o deputado Ricardo Silva senhor presidente nobres colegas deputados e deputadas eu venho a essa tribuna do parlamento brasileiro fazer primeiro um agradecimento a população da minha região Ribeirão Preto as cidades vizinhas uma eleição muito bonita que prefeitos vereadores foram escolhidos já desejo a todos boa sorte bom mandato em Ribeirão Preto eu quero deixar um abraço aos dois candidatos que disputaram o segundo turno tive a minha opção a minha escolha pela candidatura de Sueli Vilela ela que foi reitora da USP uma mulher que tem experiência de gestão uma pessoa extremamente séria digna honrada disputou as eleições contra o PSDB no segundo turno contra o candidato Duarte Nogueira que acabou vencendo as eleições a reeleição Sueli deu um show quando demonstrou que para se candidatar não é preciso ter experiência com isso aqui ó com o microfone ela é uma cientista uma pessoa que vem da ciência brasileira entre as 250 mulheres do Brasil mais influentes no campo científico e Ribeirão teve a chance de colocá-la no segundo turno ela não tem experiência com debates com microfones mas tem experiência de gestão uma campanha muito bonita uma campanha limpa parabéns a Sueli Vilela ao Duarte Nogueira prefeito reeleito eu quero reafirmar da tribuna desse parlamento que independente de eventuais diferenças políticas eu vou ajudar Ribeirão vou ajudar a nossa macro região prefeito reeleito espero que ele mande as demandas para o nosso gabinete até porque o dinheiro para chegar no município o prefeito tem que buscar o prefeito tem que pedir tem que mostrar necessidade é o prefeito quem faz a gestão do recurso da verba federal que nós vamos mandar eu já consegui agora com pouco mais de cinco meses de mandato como deputado federal mais de 12 milhões de reais para a saúde Ribeirão Preto hospitais filantrópicos sistema único de saúde para as cidades da região também então coloco meu mandato à disposição de Ribeirão Preto e que o prefeito reeleito faça uma boa gestão é isso que nós esperamos e para concluir senhor presidente essa eleição nos ensinou algumas coisas nos ensinou que esse parlamento vai ter que daqui a pouco enfrentar o tema reforma política esse parlamento vai ter que enfrentar esse tema primeiro o sistema de eleição proporcional como é que vai ficar sem a coligação e nos rincões do nosso Brasil em que partidos não formarem chapa nós vamos excluir candidatos em potencial para concluir presidente mais cinco segundos esse parlamento vai ter que se debruçar sobre uma reforma política sobre aquilo que iniciou a construção mas vai ter que seguir não dá para tapar o sol com a peneira muito obrigado obrigado novo deputado Ricardo Silva houve um problema com o link do deputado general Girão nós agora chamamos o deputado para fazer uso da palavra deputado general Girão muito obrigado meu caro presidente da mesa o senhor está me ouvindo bem? sim estou ouvindo ok muito obrigado mais uma vez agradeço falhas acontecem a gente não quer culpar ninguém nós queremos externar o nosso posicionamento eu gostaria de iniciar falando que nós estamos organizando aqui em Mossoró a capital do semiárido um fórum de desenvolvimento do semiárido é uma atividade da nossa frente parlamentar mista em prol do semiárido é uma frente que está fazendo um trabalho muito bonito para trazer desenvolvimento para essa região do Brasil talvez seja uma das mais novas regiões um novo uma frente de desenvolvimento para o Brasil como um todo e a gente está muito feliz de estarmos aqui a organização é o ministério do desenvolvimento regional com vários outros ministérios teremos a presença amanhã do vice-presidente ministro da educação ministro Marcos Pontes o ministro Rogério Marinho enfim vários outros deputados também deputada Bia Kic que é da frente parlamentar também da agricultura familiar estaremos aqui fazendo um trabalho de desenvolvimento ajudando o governo federal buscar desenvolvimento para uma região no Brasil muito rica mas que precisa sim de segurança hídrica de segurança alimentar de segurança jurídica segurança de infraestrutura segurança social e segurança pública eu ouvi alguns deputados falarem aí sobre segurança pública e falarem sobre acusações em relação ao governo Bolsonaro eu lamento muito esse cara aí que ele falou que foi presidente da república o cara roubou não houve golpe não ele roubou foi indiciado processado julgado e condenado em segunda instância já então não tem esse negócio de dizer que foi golpe que ele não pôde participar da eleição a gente tem que ter vergonha na cara porque não é possível o cara roubou mais de uma vez ajudou a roubar deixou roubar e depois estão querendo dizer que foi golpe ele não participar da eleição eu tomara que ele participe da próxima mas legalmente não pode porque ele vai ser tomar uma surra muito grande assim como o partido dele está apanhando nas eleições em todo o Brasil tá certo então é isso que tem que ficar claro o cara roubou foi preso condenado e tem que ser preso mesmo agora está solto está solto e fica pregando aí como se fosse um santo eu lamento muito que existam pessoas que se esquecem disso daí tudo e resolvem dizer que esse cidadão aí que foi presidente da república é inocente tá bom mas voltando a agenda positiva o fórum do semiárido é importante demais eu peço que aqueles que não puderem participar fisicamente aqui que assistam no nosso link semiárido .com.br semiárido .com.br é importante sim porque nós estaremos gerando necessidades gerando oportunidades para desenvolvimento de vários setores aí da economia do país tá certo então agradeço estamos sendo muito bem recebidos aqui em Mossoró no Rio Grande do Norte é a capital do semiárido da Universidade Federal do semiárido também está aqui a UFESA e com isso nós estaremos levando o nome mais elevado aí o nome mais alto do nosso presidente da república que com certeza absoluta tem tudo o que fazer em relação ao nosso nordeste aqui ao nosso semiárido obrigado obrigado senhor presidente e lamento muito essas pessoas que ficam colocando culpas que não cabem ao presidente da república vamos melhorar sim o Brasil como um todo obrigado deputado com a palavra o deputado Fernando Rodolfo senhor presidente senhoras e senhores deputados eu gostaria aqui de fazer um apelo ao presidente do congresso senador Davi Alcolumbre para que possa pautar na próxima sessão que é no dia 16 desse mês o veto 48 é o veto que trata entre outras questões do rateio dos precatórios do Fundev aos professores brasileiros o presidente da república vetou esse trecho da lei no mês de setembro nós já estamos em dezembro e até agora nada do presidente Davi Alcolumbre pautar o veto 48 nós estamos aqui pedindo em nome dos professores porque isso é uma questão de justiça é uma questão de reconhecimento de um direito dos professores brasileiros ao acesso a esse dinheiro dos precatórios do Fundef é uma luta que nós estamos travando aqui na câmara desde o início do nosso mandato e nós pedimos portanto aos líderes partidários aqui da câmara e do senado e ao presidente Davi Alcolumbre que tenha sensibilidade e pauta e o veto 48 na próxima sessão que é a sessão no dia 16 eu gostaria também de fazer um apelo ao presidente da república Jair Bolsonaro que suste os efeitos da portaria interministerial número 3 porque essa portaria é mais uma grande covardia com os professores brasileiros é uma portaria que acaba gerando um prejuízo ao professor à medida em que zera o reajuste anual para 2021 o professor brasileiro já ganha tão pouco nesse país tem um piso de 2.886 reais e isso mostra a desigualdade do nosso Brasil em relação aos servidores públicos nós temos aqui no Brasil servidores públicos que ganham altos salários e nem de longe tem os prejuízos provocados por políticas governamentais aí do presidente Bolsonaro como os professores brasileiros por isso nós pedimos aqui a sensibilidade também do presidente e que se não não houver não houver a revogação dessa portaria que esse congresso possa através de um decreto legislativo sustar os efeitos dessa portaria que repito é mais uma grande covardia com o professor brasileiro gostaria o registro senhor presidente desse discurso na voz do Brasil eu muito obrigado obrigado novo deputado pedido de vossa excelência será atendido com a palavra o deputado Júlio César Ribeiro deputado Júlio César Ribeiro deputado ausente deputado Marcon deputado Wilson da Fetaeng deputado Wilson está aí senhor presidente amigo deputado Charles Fernandes com o cumprimento todos os parlamentares homens e mulheres dessa casa que trabalham aqui pelo nosso Brasil primeiro gostaria que o nosso pronunciamento fosse registrado nos anais dessa casa e na voz do Brasil eu quero cumprimentar todos os nossos prefeitos prefeitas vereadores vereadoras do meu partido eleito em Minas Gerais em nome do meu prefeito da minha cidade regional do Freita do vice Geraldinho do Inácio e toda a bancada de vereadores senhor presidente caros colegas hoje Minas Gerais completa 300 anos há exatos 300 anos que completa hoje nasceu Minas Gerais do desmembramento da província de São Paulo se Minas são muitas como bem definiu o escritor mineiro João Guimarães Rosa muitos também são os mineiros e mineiras como rica é sua diversidade Minas é acochego família casa filho se no passado foi ouro diamante esmeralda é hoje muito mais a história é o berço da liberdade que lançou sua imortal semente com a inconfidência mineira em 1789 Minas é culturas tradições principalmente pessoas que trazem consigo o desejo da transformação Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país estado que traz em sua bandeira inscrição liberdade ainda que tardia nas palavras de Cecília Meirelles liberdade essa palavra que é um sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda Minas foi cenário de uma das maiores conspirações brasileiras em busca da liberdade a inconfidência mineira que fincou raízes profundas imortais nos corações de todos os brasileiros e brasileiras é a busca pela liberdade em todas as suas formas e possíveis manifestações está ainda enraizada nos hábitos e costume dos mineiros povo acolhedor trabalhador dedicado a arte de receber bem de cultivar as tradições culturais e religiosas e convivência familiar e acima de tudo eterno cultuador da liberdade com o qual não transige nunca Minas é queijo com café é agricultura familiar da qual faço parte e sou integrante responsável pela produção de grande parte de alimentos consumidos sendo o importante segmento agropecuário de Minas Gerais dela vem o queijo o café e tantas outras delícias da culinária de Minas Minas é Antônio Francisco Lisboa que passou para a história como Aleijadinho o grande escultor o grande escultor Minas Gerais reúne a mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro Minas é coração que parece destinado a receber em suas veias todas as influências possíveis para produzir uma sociedade única em suas manifestações e expressões registro não só como homenagem mas como mineiro com muito orgulho para 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 franciano falso da imortal obra do poeta alemão Guetti para encerrar deputado os estou terminando presidente os vestígios feitos por Minas Gerais em prol do Brasil da construção da liberdade da vida plena nos seus 300 anos de história jamais serão apagados viva Minas Gerais saudações fraternas a todos os mineiros e mineiras do campo e da cidade muito obrigado presidente está de presença registro comparecimento 410 senhoras e deputadas senhoras e deputadas nem falei que parlamentar está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro ensinamos nosso trabalho nos termos de parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 12320 fica dispensado a eleitora da sessão anterior com a palavra o deputado Daniel Almeida por 3 minutos o último orador escrito momento que começa a ordem do dia já já você vai ficar com os detalhes do que deve ser votado hoje deputado Daniel Almeida senhoras e deputadas senhores e deputados mais uma vez senhor presidente para cobrar que faltemos a medida provisória mil medida provisória número mil trata da do auxílio da renda emergencial isso é absolutamente fundamental nós aprovamos foi esta casa esta câmara do deputado do congresso nacional que instituiu a renda emergencial de 600 reais ela deveria vigorar até 31 de dezembro o governo cortou pela metade com a medida provisória número mil só que é necessário que nós continuemos a tratar desse assunto para manter a renda emergencial e manter no patamar de 600 reais a realidade produzida pela pandemia não se alterou infelizmente os dados estão aí o desemprego é crescente os dados últimos do IBGE revelam 14.1% de brasileiros brasileiros que estão desempregados são cerca de 14 milhões de pessoas os desalentados que nem sequer procuram empregos a renda emergencial foi a grande alternativa que encontramos para salvar inclusive a economia para dar um fôlego à atividade econômica imaginem sem a renda emergencial num estado como a Bahia o meu estado que mais de 5 milhões de baianos receberam este auxílio o impacto que produziu nos municípios pequenos para ter uma renda o o o o E aí